Evita de apontar o dedo, de criticar, de falar. Olá pessoal, a Adriana pede para a Albert parar de criticar Brenda e Matheus. Eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha que é muito importante. A Adriana já não está aguentando mais, Albert sempre está criticando e apontando o dedo para Brenda e Matheus. A Adriana disse para Albert evitar ficar apontando o dedo e criticar Brenda e Matheus a todo momento pelos cantos da casa. Porque ela faz tudo para ficar bem com Brenda e Matheus e de repente ele vai lá e estraga tudo. Que ninguém vai mudar a personalidade de Brenda e Matheus, que eles já entraram assim e ninguém vai deixar de mudar o jeito por causa dele. A Adriana disse que tem que aceitar as pessoas como elas são e jamais tentar pagar com a mesma moeda. Ela disse que é muito mais fácil viver em paz com eles do que ter um embate com eles dentro da casa. E que não precisa ficar alfinetando e falando mal de Brenda e Matheus nessa altura do jogo. A Adriana também disse que não achou nem um pouco legal Albert entrar no quarto de Brenda e Matheus para falar que vai votar neles. Já que eles são amigos e aliados no jogo. Que muita coisa dentro do jogo tem que fazer vista grossa para não magoar o próximo. Ela disse que não está legal ficar apontando e falando toda hora dos defeitos de Brenda e Matheus na casa. Eu acredito que a Adriana realmente gosta de Brenda e Matheus. E por isso, como o público aqui fora está sentindo, ela também está sentindo que o Albert já está começando a passar dos limites. Alfinetando e falando de Matheus e Brenda a todo momento na casa. Isso está ficando uma coisa muito chata. Isso pode custar muito caro de Albert e também de Adriana. Uma possível DR, já que a maioria do público torce para Brenda e Matheus serem os grandes vencedores do PowerCup Brasil 6. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Tchau, tchau, tchau.